Esse é o coração, banca da louca, roxano E esse no meu amigo, chocolate dos teclados Valeu, Marcelo, todo junto e misturado, meu irmão Canal GKCDs, no Youtube O moral de Paratinga, Bahia E o beijo dele já não te arrepia Que a pegada dele não é como a minha Que ele não te leva, mas não pode te Que comigo você vai doar o ser Usa a gente pra esconder A minha conversinha com você Pra ele não sofrer Pra ele não saber Usa a gente pra esconder A minha conversinha com você Pra ele não sofrer Pra ele não saber Usa a gente pra esconder A minha conversinha com você Pra ele não sofrer Pra ele não saber Usa a gente pra esconder A minha conversinha com você Pra ele não sofrer Pra ele não saber E o beijo dele já não te arrepia Que a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E a pegada dele não é como a minha E o fone para contato é M3 992-47-B1-M5 É cabeceiro, você tá na loja que é bom Me sentindo carente Nunca mais me ligou Atenção da vida da gente No quarto, bota no tempo Saudade da quica da malvada Da senta da bombada Gostos e animais Saudade da turma, mas saliente Falando em decente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ia, 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 ia Eu gostou, você senta Com a escada de marrenta O que você faz? Ia, 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 ia Eu gostou, você joga Com a escada de perigão Se é bom demais Ia, i, 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 i Eu gostou, você senta Com a escada de marrenta O que você faz? Ai, i, 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 i Eu gostou, você joga Com a escada de perigão Emônimas O bolas é meu parceiro O Lenício Felipinho E José Aldejane O bolas é o Lenício E o Dias Achaque é bom, irmão Tamo junto E me souberam, meu parceiro É isso aí, manda um outro especial A meu irmão Vanderlei Da EletroSat Lá em Miracema Do Tocantins É o porração O pagada louca Menino E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto índio De ela não é Mas é a primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ô, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ô, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer Mais uma vítima E o telefone pra contato 992-47-6165 É só falar com nosso amigo Cabecinha E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é Mas é a primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ô, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ô, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer Mais uma vítima É isso aí Mandar um alô todo especial Rapaziada do Porrozão Nova geração Alô, meu amigo Sávio Um abraço todo especial Do Porrozão Pra cada louca Alô, sulinha Esse é o Porrozão Prende essa mulher Esse é o Abadão Zomeiro do Senhor do Bonfim Alô, latividade Tamo junto e misturado Quando chega o mês de agosto Dia 11 eu viajo Vou pro senho do Bonfim Vou rasgando aqui por baixo Chegando em natividade Por Bonfim eu vou a pé Vou pagar minha promessa Só porque nele eu tenho fé Dia 15 tem a missa O Padre vai se lembrar Comino de todo canto Suas promessas vão pagar Pensei em um lugar bom Que gosto demais Na famosa Romaria Do meu senho do Bonfim Esse ano eu vou Esse ano eu vou sim Vou pagar minha promessa Lá pro senho do Bonfim Esse ano eu vou Esse ano eu vou sim Vou pagar minha promessa Pro meu senho do Bonfim Esse é o próximo Pega na boca Fune pra contato 63992 4761 65 Fala agora Subindo o cabecinho Dos teclados Quando chega o mês de agosto Dia 11 eu viajo Vou pro senho do Bonfim Vou rascando aqui por baixo Chegando em natividade O Bonfim eu vou a pé Vou pagar minha promessa Porque nele eu tenho fé Dia 15 tem a missa O Padre vai se lembrar Comino de todo canto Suas promessas vão pagar Pensei em um lugar bom Que gosto de margem Da famosa rovaria Do meu senho do Bonfim Esse ano eu vou Esse ano eu vou sim Vou pagar minha promessa Lá pro senho do Bonfim Esse ano eu vou Esse ano eu vou sim Vou pagar minha promessa Pro meu senho do Bonfim Mão especial Minha cunhada Maria Eduardo e Pequeno Lá na Espanha Viu? Vamos juntos Me suram a porração Tão encalhado Carrochando nós Quem ama dá valor E pensa no que faz Mas quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E o contato para show, 992-47-6165 Forrozão pra cada louca, menino Quem ama dá valor, e pensa no que faz Mas quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar, amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar, amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É isso aí, meu valor todo do especial Meu amigo Romildo da Mercéria No setor Jardim querido Ei, seu coração, pra cada louca, um chão Olá, sou meu compadre Dudu Alô, Daniela Alô, Natália Milena Tamo junto, misturada, nossa que é bonita Tem na bela do Béter Tem no mundo inteiro Nunca viro um homem, só que na mulher Vai ganhar o prêmio, quem você é primeiro Sem ornar sem sem ticheiro Que bicho que é Tem na bela do Béter E tem no mundo inteiro Nunca viro um homem, só que na mulher Vai ganhar o prêmio, quem você é primeiro Nem ornar sem ticheiro Que bicho que é Eu já vi grande, já vi da pequena Eu já vi da luna, já vi da morena Eu já vi macinha, calvinha, me olhando Eu já vi nervosa, valente, babando Eu já vi da velha, já vi da novinha Tá mais enjulgando até a mais lisinha Já vi bonitinha, muito bem cuidada Eu já vi feinha, muito mal tratada Tem na beira do bicho, tem no mundo inteiro No gaminho, no homem, só que na mulher Vai ganhar o prêmio, que é de sempre meio Tem na beira do bicho, tem no mundo inteiro No gaminho, no homem, só que na mulher Vai ganhar o prêmio, que é de sempre meio Tem na beira do bicho, que é E o fone, vai contado do coração, pegada no gaminho 63-992-47-61-65 Fala com o cabecinho, seca na rocha, que é bom Tem na beira do bicho, tem no mundo inteiro No gaminho, no homem, só que na mulher Vai ganhar o prêmio, que é de sempre meio Tem homem que gosta até demais assim E tem homem em casa e outra na rua Pra ter quem não gosta e foge da bichinha Defende outra coisa desse alivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua terra, come seu dinheiro E vou pagar bem caro pra sentir o cheiro Ninguém acertou, agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E esse é o especial, meu amigo Rupert Valdi, Brasília Alô, seu Albertino Sou Vanderlei, porrozeiro Tamo junto e misturando com a ação Foi a galera louca, foi a chora Tem da beira do beijo, tem no mundo inteiro Nunca vi num homem, só que na muito nec Pra ganhar um prêmio que eu disse a primeira Sem olhar, sem sente cheiro, que bicho que é Tem na beira do beijo, tem num mundo inteiro Nunca vi num homem, só que na mulher Pra ganhar um prêmio que eu disse a primeira Sem olhar, sem sente cheiro, que bicho que é Tem homem que gosta até demais na sua Que tem um em casa e outro na rua Mas tem quem não gosta e pode dar bichinho É bem em outra coisa nesse adivinho Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo o que enriquece o homem Come sua terra, come seu dinheiro Eu vou pagar bem caro pra sentir o cheiro Ninguém aceitou, agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E... Fala só minha sorte, a dona Edith Minha cunhada, Anga A Guadiana A Rocha, que é bom demais Oração, pancada louca, rochando Eita, tem tempo bom pra se recordar Quando a gente dançava no Mutambas Bar A Duba do Vaqueiro, tudo era bom Dançava com mulherada e comia batom Duba Casa Verde era sensacional De frente pra beira Rio, tudo isso é legal Na nova capital tinha o Piquimá Ali forra pegava até o Sorraiá Porto Nacional, que orgulho de você Cidade forrozeira, que eu amo é viver Porto Nacional, me orgulho de você Cidade forrozeira, que eu amo é viver E o telefone pra contar, tudo forte ou pra cada louca 992-47-6165 Fala com nosso amigo Cabecinha Eita, tem tempo bom pra se recordar Quando a gente dançava no Mutambas Bar Lá no Bar do Vaqueiro, tudo era bom Dançava com mulherada e comia batom Duba Casa Verde era sensacional De frente pra beira Rio, tudo isso é legal Na nova capital tinha o Piquimá Ali forra pegava até o Sorraiá Duba do Nivaldo nunca esqueci Ali dava gente como eu nunca vi No Estrela dava cansei de dançar Forró a noite inteira até o Sorraiá Porto Nacional, que orgulho de você Cidade forrozeira, que eu amo é viver Porto Nacional, me orgulho de você Cidade forrozeira, que eu amo é viver É isso aí, manda aula todo especial Nosso amigo Robson Algodô Lá de Chapalda de Natividade Eita, menina porra, só pagada louca Manda aula todo especial, rapaziada do Bar do Pretão Um abraço do menino todo especial Nosso amigo Aquiles Ribeiro, lá da Tua Galhas É domingo de Páscoa que a folia sai Vai girando no sertão, vai levando muita paz Toda noite ela dorme numa casa diferente São trinta e cinco dias, alegrando muita gente É uma tradição muito boa de se ver É dos tempos dos antigos, não vamos deixar morrer Nos bolsos da folia tem forró pra nós dançar Tem forrózão, bancada louca até o dia clarear Eita, que coisa boa é a folia do divino Quando a caixa bate, avisando que estão vindo Vamos donos da caça, a folia receber Vamos beijar a bandeira e nossas orações fazer E o nosso contato para show é 9992-476-165 É domingo de Páscoa que a folia sai Vai girando no sertão, vai levando muita paz Toda noite ela dorme numa casa diferente São trinta e cinco dias, alegrando muita gente É uma tradição muito boa de se ver É dos tempos dos antigos, não vamos deixar morrer Nos bolsos da folia tem forró pra nós dançar Tem forrózão, bancada louca até o dia clarear Eita, que coisa boa é a folia do divino Quando a caixa bate, avisando que estão vindo Vamos donos da caça, a folia receber Vamos beijar a bandeira e nossas orações fazer Eita, que coisa boa é a folia do divino Quando a caixa bate, avisando que estão vindo Vamos donos da caça, a folia receber Vamos beijar a bandeira e nossas orações fazer É isso aí, meu nome todo especial Meu amigo Gilmar Cabeleleiro E também um abraço também todo especial Meu amigo Timóteo, lá da Drogaria Família Eita, que essa aqui é do nosso amigo João Batista, menino É o forrózão pra cada louca ao vivo, menino Eu encontrei um véi no salão E o véi dançava demais Encontrei um véi no salão Esse véi dançava demais Encontrei um véi no salão E o véi dançava demais Encontrei um véi no salão Esse véi dançava demais O véi é duro demais Não respeito também o sapaz Esse véi é duro demais Não respeito também o sapaz O véi é duro demais Não respeito também o sapaz Esse véi é duro demais Não respeito também o rapaz Por isso que eu falo Respeito o véi Por isso que eu falo Respeito o véi Por isso que eu falo Respeito o véi É por isso que eu digo Respeito o véi Por isso que eu falo Respeito o véi Por isso que eu falo Respeito o véi Por isso que eu falo Respeito o véi É por isso que eu digo Respeito o véi E o contato para a show Com razão pra cada louca É 9992 Quarenta e sete, meia um, meia cinco Fala com o nosso amigo Cabecinha Eu encontrei o véi no salão E o véi dançava demais Eu encontrei o véi no salão Esse véi dançava demais Eu encontrei o véi no salão E o véi dançava demais Eu encontrei o véi no salão Esse véi dançava demais O véi é duro demais Não respeito também os rapaz Esse véi é duro demais Não respeito também os rapaz O véi é duro demais Não respeito também os rapaz Esse véi é duro demais Não respeito também os rapaz Por isso que eu falo Respeito o véi Por isso que eu falo Respeito o veinho, por isso que eu falo Respeito o veinho, é por isso que eu digo Respeito o veinho É isso aí, manda o alô do mentor especial Rapaziada da Motopessos, roda mais Um abração do mentor especial Meu amigo Tiago dos Teclados É isso aí, mandalo, tô em todo especial Aí meu cumpadinho, ei Alô, patrão, abraçando o corzão pra cada louca É só sucesso Você está solteirona e eu também tô sozinho Então a gente se unir e ficar os dois juntinhos Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele cara sério, do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério, do jeito que você gosta E o contato para show 992-47-6165 É só falar com o nosso amigo Gabecinha Você está solteirona e eu também tô sozinho Então a gente se unir e ficar os dois juntinhos Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Oh solteirona, aceita minha proposta Sou aquele cara sério, do jeito que você gosta Solteirona, aceita minha proposta Sou aquele homem sério, do jeito que você gosta É isso aí, manda um documento especial Nosso amigo Diego, da Pro Music Fazendo aquela gravação de qualidade Eita, tem mais um sucesso aí Forrazão pra cada louco, amigo Manda um comentário especial Nosso amigo Fabio Importados Também a galera aí Do Forrazão Pisada Boa Um abraço ao meu amigo James e Matheus Eu escrevi esse modão Perguntei pra minha prima Mulher feia e limão Se provaram sangue afina Mas depois da meia noite Serve até de vitamina Achei logo a solução E falei para minha prima Mulher feia e limão Só desce com pinga Só desce com pinga Se provar de outro jeito O cara já morre em cima Só desce com pinga Só desce com pinga Mulher feia e limão Só desce com pinga Só desce com pinga Perguntei pra minha prima Perguntei pra minha prima Perguntei pra minha prima Mulher feia e limão Se provaram sangue afina Mas depois da meia noite Serve até de vitamina Achei logo a solução E vale para minha prima E vale para minha prima Mulher feia e limão Só desce com pinga Só desce com pinga Só desce com pinga Se provar de outro jeito O cara já morre em cima Só desce com pinga Manda um doutor especial E meu amigo Ronay dos teclados Eita menino Um abraço todo especial Meu primo Alô José Aurélio Alô Pio Alô Pio É roxo meu parceiro Alô Pio Alô Pio E vai vir na mania A moda agora é Todo mundo tá sabendo A moda agora é Todo mundo tá sabendo É só gravando Corpinhão e vendendo É só gravando Corpinhão e vendendo A moda agora é Todo mundo tá sabendo É só gravando Corpinhão e vendendo Amor da moda agora é Todo mundo tá sabendo É só gravando Corpinhão e vendendo A moda agora é Todo mundo tá sabendo É só gravando Corpinhão e vendendo É só gravando Corpinhão e vendendo A moda agora é Todo mundo tá sabendo É só gravando Gavião e vendendo Sou nozão de acopio Com um gostominho altivo Agora estou no paredão do Brasil Se falam que falam Então vamos campear Bota na chacadeira Pra nós a estourar Amor da Gona é Todo mundo tá sabendo É só gravando Gavião e vendendo Amor da Gona é Todo mundo tá sabendo É só gravando Gavião e vendendo É só gravando Gavião e vendendo É só gravando Gavião e vendendo Amor da Gona é Todo mundo tá sabendo É só gravando Gavião e vendendo Amor da Gona é O Vasco e o Robson Impostado O Vasco e o Robson Chega por em massa Aí meu irmão Esse é o porração Vai em cada boca Mas eu sou o meu amigo João Batista Essa é sua Essa é boa demais Eu acho que eu vou Alô Gachinha Chega até cá Vem nessa vó Vamos barrigar Estou sozinha Estou solteiro Vem nessa vó Você na capitão Fim de semana Seu irmão Tá bombando A galera Chega no meio Meu como é que tá A noite é seu É que eu vou Acabou Vocês É aqui na capitão Lá no Peixão Nós vamos encontrar Você na capitão Lá no Peixão Nós vamos encontrar Nós vamos encontrar Nessa vó Você na capitão Lá no Peixão Nós vamos encontrar Nessa vó Você na capitão Esse é o borrachão, banca da louca, fone pra contato Meia três, nove e dois, quarenta e sete, meia um, meia cinco Fala com o seu amigo, cabeceira Alô gatilha, chega pra cá, vem nessa borrota Vamos farinha, eu estou sozinho, eu estou sorteio, vem nessa borrota Com você na capital, fim de semana, o seu não tá bombando A galera dançando, vem a ver como é que tá A noite é céu, é galera que a borrota soz É aqui na capital, lá no PJ, nós vamos encontrar dança borrota Com você na capital, lá no PJ, nós vamos encontrar dança borrota Com você na capital, lá no PJ, nós vamos encontrar dança borrota Com você na capital, lá no PJ, nós vamos encontrar dança borrota Com você na capital E essa é uma expressão, meu amigo, do PJ, do PJ, tá ótimo, irmão Meu parceiro Mike em Brasil, tamo junto, nisso lá Essa é uma expressão, foi cada lugar ao chão, né? A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem é o amor vem me ver Tem a bacon, o lua, o sol lá É o amor que me senteia Eu vou sair de mim Pene como a E ainda tá minha sereia Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, vou, vou Vou, vou, vou Se é que se lhe manchar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E o amor vem me ver Ai, papai Eu só quero lembrar Que a lenda lua é meio sol Ai, papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua é meio sol Esse é o coração Brancada, louca, fone, bacotato é 63-992-47 61-65 Fala com meu amigo Cabecinha, tecla A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E o amor vem me ver Vou me preparar No banho de mar Pronto, parceiro do céu Vou te amar demais Quero estar em paz Entre nós, só saco de Deus Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, vou, vou Vou, vou, vou Se é que se é manchado Tudo bem com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E o amor vem me ver Ai, papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Ai, papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol O alô seu meu parceiro O Jonathan Ferreira Corração Valdeci nos teclados Ó, filho Alô, Corração Moleque do swing Arrocha que é bonilá É, seu Corração Pancada louca Ó, chama Olha só meu amigo Jura isso Da distribuidora Boêmia Da irmã de Índia Rocha o meu irmão Ô, Romilso Acura que é bom demais Eu não derrubo nem pionino E nem camada, nem carretivo Nem belashe E nem ferrami A moda agora é Camionete Esclama lá Sou rei da balada E tiro Onda de abanó Que não derrubo nem pionino E nem camada, nem carretivo Nem belashe E nem ferrami A moda agora é Camionete Esclama lá Sou rei da balada E tiro Onda de abanó As mina aqui ó Cola, cola Pina, pina Minipana Ô, dedinho na banca Descendo na balada As mina cola, cola Pina, pina Minipana Ô, dedinho na banca Descendo na balada É TV Papanazes Mas se é tio alopote Agora eu sou Para que tiro Onda de abanó Aqui ó É TV Papanazes Mas se é tio alopote Agora eu sou Para que tiro Onda de abanó Que é TV Papanazes Mas se é tio alopote Agora eu sou Para que tiro Onda de abanó Aqui ó É TV Papanazes Mas se é tio alopote Agora eu sou Para que tiro Onda de abanó Aqui ó Essa é a borração Pegada, louca Rochano E o fone Vai contar, colega 99247 Meu nome é cinco Fala com o cabeceiro, você é cada rocha que é bom, meu irmão Manda de roubo e nem fio nino E nem cama, nem cabitivo e nem belache E nem ferrari, a mão da agora é caminhonete camarote É o rei da balada e tiro, manda na mano Quem manda de roubo e nem fio nino E nem cama, nem cabitivo e nem belache E nem ferrari, a mão da agora é caminhonete camarote É o rei da balada e tiro, manda na mano E a TV com a panazza, mas já tinha um enfoque Acordeceu o toque de um onda de Armanok O alôzão minha amiga é Xene Nene Alô Xandu do Shopping 10 Meu parceiro Fábio Alô Adão, cabeleirei a rocha Quebrou demais o coração Foi que é da luz Vai, 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 vai tristeza Saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra sair Vai, 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 vai tristeza Saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra sair Da minha vida era só Vim pra lá e pra cá Enquanto a minha tristeza Venha me odiar Hoje encontrei meu amor E agora eu não fico só Foi dar uma massa tristeza E vou cair no forró É mexe, mexe, danada É mexe, mexe, danada É mexe, mexe, danada O toque desse bairro A poeira vai levantar E o sanfoneiro Puxa o pó E tomou o gole E o forró Não sai que a baixa Aqui tá bom demais Tá gostoso Vai, 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 vai E pra você não tem outra saída E o fone pra contato é Me fez 992-47-61-65 Calmeciamos pra cá Vai, 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 vai Vai, 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 tristeza Saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Vai, 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 vai Vai, 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 tristeza Saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída A minha vida era só E vem pra lá e pra cá Enquanto a minha tristeza Vem o meu dia Hoje encontrei o meu amor E agora eu não fico só Vou dar uma baixa tristeza E vou cair no forró É mexe, mexe pra lá É mexe, mexe pra cá No toque desse baião A poeira vai levantar O sancoteiro Puxa fora e tomou O sancoteiro E agora eu não fico só Aqui tá bom demais Tá gostoso de Paraná Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 tristeza Saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Vai, 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 vai Vai, 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 tristeza Saia da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Porrazão especial, minha mãe Maria Áurea Paulino Arrocha, que é boni Massa, uma santa Saia da louca Alô, rolei, alô, leão Vamos juntos e misturados, meus irmãos É isso aí, manda um doutor especial Nosso amigo Bibi Jardinagem Nosso amigo também Josimar Ribeiro É o Porrazão Pagada Louca Ao vivo O jogo é forró, forró, forró Cabo o que eu quero é forró, forró, forró O jogo é forró, forró, forró Cabo o que eu quero é forró, forró, forró Quando a sanfoninha começa a tocar Ai, mulher do céu, nego, pepirá Vem caipira, moça Vem caboclo bom Pra dançar forró Tem que ir na segunda O jogo é forró, 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 forró Cabo o que eu quero é forró, forró, forró O jogo é forró, forró, forró Cabo o que eu quero é forró, forró, forró E o contato para show 992-47-6165 Forró, são pancada louca, menino O jogo é forró, forró, forró Caboclo e o que eu quero é forró, forró, forró O jogo é forró, forró, forró Caboclo e o que eu quero é forró, forró, forró Quando a sonfoninha começa a tocar Sai mulher do céu, nego quer pirar Tem caipira moça, tem caboclo bom Pra dançar forró, tem que nascer com dor O jogo é forró, forró, forró Caboclo e o que eu quero é forró, forró, forró O jogo é forró, forró, forró Caboclo e o que eu quero é forró, forró, forró Mandar um louco especial nosso amigo Negão E Tony Bonetti, lá do Boteco do Negão Na Vila Grotis Forró, são pancada louca ao vivo Pegou no WhatsApp, viu uma localização A barra maluca na fazenda do patrão Putaria tá rolando, vive no meio do mato Veleção daquele jeito, diz onde tá formado Você pá, 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 pá Ficou no machuçar e uma localização A barra maluca na paceda do patão Putaria tá rolando, rive no meio do mato Eles estão daquele jeito, de zonde tá formado Ficou no machuçar e uma localização A barra maluca na paceda do patão Putaria tá rolando, rive no meio do mato Eles estão daquele jeito, de zonde tá formado Você pá pá pá, é parede a minha de mantelo Vinha vaga cena no balanço da Savero Você pá pá pá, parede a minha de mantelo Vinha vaga cena no balanço da Savero Você pá pá pá, é parede a minha de mantelo Também aparecendo no balanço, já saberam Você pá, 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 parei da mente mantê-lo Também aparecendo no balanço, já saberam E o fone de barco, contato, é 6, 3, 9, 9, 2, 3, 7, 6, 1, 6, 5 Essa é a borração, foi cada vez que eu chamo Eu me apaixonei, depois que você sentou sozinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei, depois que você sentou sozinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei, quando essa danadinha Sentou sozinho no colo do pai Ai, 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 ai Eu me apaixonei, quando essa danadinha Sentou sozinho no colo do pai Ai, 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 ai Senta danadinha, vai Senta danadinha, vai Senta danadinha, no colo do pai Senta danadinha, vai Senta danadinha, vai Senta danadinha, no colo do pai Eu fui pra contato, é Minha face, 9, 9, 2, 4, 7, 6, 1, 5 Corração, banca da luz Eu me apaixonei, depois que você sentou sozinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei, depois que você sentou sozinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei, quando essa danadinha Sentou sozinho no colo do pai Ai, 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 ai Eu me apaixonei, quando essa danadinha Sentou sozinho no colo do pai Ai, 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 ai Senta danadinha, vai Senta danadinha, vai Senta danadinha, no colinho do pai Alô, meu parceiro Joãozinho, alô, João Alme Rocha que é bonita, mais coração Pancada louca, chama Música 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 Música